E aí o Vitinho tá bem? Bem, sou um pouco. Que? Tem alguma coisa pra gente fazer pra salvar o Vitinho? Pensando bem, tem. As bocas vão fazer uma missão difícil pra resgatar uma joia, que vexa as pessoas muito fortes. O que se aceitam? Em vigor, é bem mais melhor a gente pegar uma joia, do que o Vitinho morrer. Messe careca, você tá certo. Chegamos no castelo onde a joia fica. Vamos achar ela. Agora que eu derrotei o Vitinho. Eu vou liberar meus monstros para atacar a cidade. Achei a joia. Ué, o que aconteceu? O alarme tá tocando? Os guardas estão ouvindo? Vamos lutar com eles. Conseguimos. Eles estão ouvindo mais. Vamos se teletransportar. Chegamos com a joia. É bom. Até uma merguência. Aqui.